Alguém te contou, alguém te contou e aí você preparou uma cena pra contar pra ele? A gente tava num show interior de Goiás, né? Aí o que acontece? Um amigo nosso ficou sabendo, um amigo nosso ficou sabendo, sabe? E foi e me ligou. Falou, cara, tá rolando um negócio aqui assim, assim, assado. Eu não tenho intimidade com ele. Eu vou te contar. Eu não sei se é verdade, não sei até que ponto, tal, tal. E não sabia mesmo que não tinha nada, né? Eu fiquei uma semana, ele tava comigo no carro. Falei, eu não vou falar, né? Porque se eu falasse, ele já ia louco. Falei, eu vou um pouquinho pra ver se é verdade. E ele me ignorando os dias. Se tem fundamento. Se eu chegar perto, ele sair. Nossa, você aguentou, então. Uma semana. Aí chegou na sexta-feira, isso era domingo. Sexta-feira, eu peguei, a gente desceu no aeroporto. A hora que a gente desceu no hangar, eu peguei e chamei ele. Falei, ó, vem cá, senta aí. Falei, tem uma parada pra te falar, irmão. Não sei como, nem quando, nem onde, nem com quem, nem nada. Não tenho prova, nada. Mas você tomou a bola nas costas. Falei, está com esse assunto rolando lá em Goiânia. E onde tem fumaça, tem fuga. Não tem como te provar, mas assim, aí você viu o que você faz. Aí, bola nas costas, igual o Roberto Carlos tomou na Copa. Aí ele foi atrás, foi atrás, aí descobriu. Mas aí o que ele falou mesmo? Aí você não acreditou, mas falou, então, vou resolver. Aí você foi investigado. Eu sou assim. Ele desligou o telefone comigo, já ligando. Ele estava conversando com ela, já comigo, terminando a conversa. Mas você não terminou na hora. Não, eu estava fazendo o meio de campo pra falar pra ela, ó, uma coisa está acontecendo. Vou descobrir. E aí eu fui, coloquei, mexi uns pauzinhos aí, coloquei uma galera pra... Um detetive. Um detetive. E descobriu. E ela, cara no chão? Negou ou não? É, ela negou enquanto, né, eu não sabia. Depois que eu tinha as provas, não tem como mais negar, né? Mas como eu falei... Ela pegou trem demais seu também, né? Hoje eu... Nossa Senhora. Hoje eu vejo assim, na época você fica meio com raiva, né? Você fala, como que a pessoa faz isso comigo? Mas você não vê o que você fez, né? As coisas que a gente já... Você fez muito? Ah, eu aproveitei minha vida. Você sabe muito, muito... Ah, gente. Então, bem que fez, viu? Bem merecido. Bem feito. Bem feito, bem feito. Vai pela...